Olá, meu nome é Luiz e esse vai ser o meu primeiro vlog fotográfico de verdade. Eu vou explorar a região da Paulista, de Janópolis, do centro de São Paulo. Então, vem que vai ser babado confusão. Vocês devem ter percebido que houve um corte bem grande agora na gravação, né? E o motivo disso foi porque eu peguei o ônibus mais cheio da minha vida. Eu não tô exagerando, olha que eu já peguei muitos ônibus. Mas assim, realmente muito cheio. Eu tava com o Kindle na mão e eu não consegui nem guardar. Imagina fazer imagens pra compor aqui. Eu tô aqui na Estação Faria Lima agora esperando o Ericsson, porque a gente vai no clube de livro e a boneca decidiu cortar o cabelo. Eu tirei uma foto bem bonita, que ela vai entrar agora. Já é a primeira foto do dia e fui com o iPhone mesmo. Fiquei com preguiça de pegar a câmera, até porque ainda estou sofrendo pra terminar o livro. Tô em 93% e tenho mais ou menos meia hora pra terminar. É a vida, Brasil, é a vida. E depois de discutir por algumas horas o livro, estou aqui esperando o meu amigo Duncan pra tirar foto. E a bonequinha também tá junto comigo. Tô com saudade dela, porque ela demorou bastante pra aparecer aqui depois dos vídeos da viagem. Agora sim vai começar a ter foto, 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 foto e rolê, rolê, rolê. Então se você ficou até aqui, muito obrigado, um beijo na bunda. E comentem se vocês querem saber o seu livro que eu li, né? Que eu já falei aqui de livro nesse canal uma vez, o povo meio que flopou a minha história. Então se vocês quiserem que falo sobre o livro, comenta aqui. Bom, o rolê fotográfico já começou? Já começou? Tirei foto ainda? Não. Porém, antes de qualquer outra coisa, você já me conhece o suficiente pra saber que eu quero uma... Então depois do machar, aí sim as fotos vêm. A gente já andou pra caramba. A gente tava lá na Paulista no começo, depois desceu a Angélica, onde a gente passou na The Coffee ali. E agora já estamos no Sesc 24 de maio. Ou seja, a gente desceu a pé, basicamente, da Paulista até aqui. Espero que vocês tenham gostado das fotos. Assim, hoje tá um dia muito gostoso pra tirar foto em São Paulo, porque é um dia que tem bastante nuvem, porém é um dia que não está frio. Então, tipo, dá pra andar de boa, tirar foto de boa, pra quem, né, não gosta de frio, porque eu gosto de frio. Então, pelo menos, se tivesse frio, estaria melhor. Esse é um dia bem gostosinho, espero que vocês tenham gostado das fotos, porque eu tô. Inclusive, eu até tava tindo foto com a câmera e dei uma enjoada, e vou até tirar foto com o iPhone. Porque, gente, não tem como. Eu tô virando um fotógrafo mobile mesmo, não tá rolando. Mas o Duncan tá dando foto com a câmera, porque ele é o style, né. Inclusive, ele tá aqui, ó, colgado. E decidimos parar pra fazer o quê? Beber! Exatamente. Beber. Porque a gente andou tanto já, que ele deu uma... Mas, assim, a cerveja levanta a alma do ser humano. Ainda mais quando ela custa milhões de reais. Mas ele é muito gostosa. Essa é, tipo, manga com pêssego. Nem pode ser cerveja, eu adorei. Agora, partir outros lugares e mais fotos. Aguado. E, provavelmente, à noite, a gente vai comer uma comida italiana bem boa. Então, já tô já ansioso. Como todo rolê fotográfico meu, eu vim parar no Parque Augusta. Porque é um lugar bom pra descansar. Tem banheiro, tem água, dá pra sentar. E é seguro de gravar. Ou seja, é perfeito pra mim a pessoa, criaturinha que tem medo de ser assaltada. E aí, no bar, né? A gente tava ali, na beirinha da Roosevelt. Então, a gente aproveitou, descansou um pouco lá também. Porque as pessoas estão aqui cansadas. Tiro umas fotos na Roosevelt. Principalmente a bonequinha ali, né? O Duncan. Porque ele gosta bastante de, tipo, fotos de skate, essas coisas. De bem street. Então, ele ficou bem feliz lá. E eu fiquei descansando mais ainda. Porque, gente, realmente, tô ficando velho, tô ficando cansado. E aí, agora, a gente tá aqui. Provavelmente, esse vai ser o fim do rolê. Mas vocês vão saber. Se for o fim, no próximo take, eu vou falar que é o fim. Então, só o momento que o Luiz do Futuro vai resolver. E como vocês perceberam, eu fiquei puto no restaurante. Porque eu esqueci de gravar chegando lá. E lá. Então, assim, foi um desastre. E depois de comer, então, o meu Brasil, eu só queria ir pra casa. Então, o vídeo termina por aqui. Se você gostou, por favor, dá um like, compartilha. Ajuda bastante o canal. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.